E aí, meus amigos, estamos vendo mais uma vez a novela se repetindo aqui no mercado brasileiro em relação à categoria Trail, né? 250 e 300 cilindradas aqui no Brasilzão. Meus amigos, vou falar uma coisa aqui pra vocês agora e vou mostrar pra vocês tudo o que tá acontecendo agora no nosso mercado, principalmente nessa categoria, que é uma categoria que é muito querida por várias pessoas aqui no Brasil, que é a categoria Trail, exatamente. Gente, a gente pode ver que eu venho trazendo pra vocês, né? Eu venho trazendo pra vocês durante o mês de maio todos os emplacamentos e como estava aí na tendência de mercado, principalmente na categoria. E agora, com os números fechados, eu posso trazer um vídeo aqui pra vocês falando mais a respeito e agora, de uma forma oficial, mostrando pra vocês como que são os números e tendência de mercado que fechou o mês de maio e que isso vai e pode, pode e vai refletir no futuro, principalmente nessa categoria e agora, né, que vai chegar mais uma moto nessa categoria que vai fazer uma disputa em cima disso, principalmente na faixa ali de 250 a 300 cilindrados porque agora temos uma tornado chegando, né, no mercado brasileiro de 300 cilindrados compartilhando a mesma plataforma da Saara. Isso mostra pra gente mais uma vez como que tá essa discrepância, né? E principalmente na hora da precificação. E agora, a gente pode ver que mesmo a Landa tendo um valor um pouco mais interessante em relação à Saara, os lojistas da Yamaha já começaram a crescer os olhos também. E agora eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo, que se sabe que antes aqui no estado de São Paulo tinha um diferencial e muitas motos eram vendidas abaixo do PPS, lembra? Aqui no canal eu tenho uma audiência muito grande dentro da Yamaha, né? A galera que assiste aqui gosta muito da Yamaha, então quando eu falo que as lojas estão acertando eu trago um vídeo que eu preciso falar a respeito, mas quando eu vejo que a tendência de preço tá dando de querer de subir de novo, a minha obrigação é trazer pra vocês o que tá acontecendo, beleza? Então se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e veja o sininho, tá, mas o YouTube, às vezes ele tira o sininho da galera, então dá uma conferida aqui embaixo, vê se o sininho tá ativo, se você precisa de um seguro também, pelo amor de Deus, não, antes de ser seguro, correto Santana aqui na descrição, então o link é direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então bora lá. Bom, meus amigos, antes da gente dar continuidade no vídeo, vale a gente lembrar de como que tá o PPS da Lander, tá? R$ 25.790,00. Isso aqui por si só já é um preço bem, assim, né, complicado, porque a gente vê a Yamaha inflacionando esse modelo que não faz o menor sentido estar custando esse preço, né, de PPS, mas ela meio que aumentou o sarrafo e os lojistas estão precificando ali com a margem bem enxuta, não tem o que, é, aqui sim, né, alguns lojistas, não tô generalizando não, porque tem lojistas da Yamaha também que os bichos é pilando, quando eles precisam precificar, precisa não, né, quando eles querem precificar, eles precificam de uma forma abusiva e, ó, eles não vêem também, eles são tão ruins quanto os lojistas da Honda também, porque os lojistas da Honda também são pilando, mas alguns, mas os da Yamaha também não ficam atrás, tá? Então vocês viram aqui o PPS que tá nisso aqui e a gente já consegue ver como que tá os emplacamentos no mês de maio finalizado e a gente pode ver que a Lander fechou com uma ampla margem, né, vamos colocar aqui umas 300 unidades a mais, né, um pouco mais, quase 400 unidades a mais do que a Saara 300 aqui no Brasil, tá? Tem muita gente que fala que isso não significa muita coisa, né, porque 300 unidades, que não sei o quê, mas, amigo, vale lembrar que a Lander é uma moto que não tem atualização desde mais ou menos 2019 quando ela recebeu o último facelift, tá? Então é uma moto que tá defasada há, no mínimo, 4 anos, tá? Há, no mínimo, 4 anos sem a atualização e sendo vendida da mesma forma com o motor que é o mesmo desde 2005 quando trouxeram naquela primeira versão de Faze. Então não teve mudanças nenhuma, a não ser um facelift aqui e outro ali, mas é uma moto que tem 5 marchas, não tem uma embreagem desalizante, não tem uma porta USB na moto, não tem o conjunto Full LED, ou seja, a moto não tem nada disso que a Saara tem. E ainda assim, por causa que tem o preço um pouco mais interessante, por assim dizer, ela é uma moto que tá se sobressaindo na categoria e tá vendendo demais e tá emplacando muito mesmo também. Então a gente pode ver que mesmo uma moto estando defasada e não tendo tantas atualizações assim, só pelo fato de ela ter um preço mais em conta, por assim dizer, porque o preço da Lander também tá uma verdadeira vergonha, né? Então mesmo assim, a Lander tá ganhando mercado em cima disso. E a gente pode ver também que como a Yamaha, ela consegue meio que mobilizar os seus concessionários diferente da Honda. A Honda, ela também consegue, acredito eu, mas não é o interesse da Honda mobilizar ninguém, né? Ela deixa ali a precificação correr, mas a Yamaha, a gente pode ver que é tipo um senso comum que baixa nas lojas da Yamaha e eles começam, né, a fazer todo esse trabalho em cima de preço. E consequentemente, fazendo esse trabalho em cima de preço, a gente pode ver que os números já aumentam, né? Os números já dão o reflexo em cima disso. Porém, meus amigos, aí o lojista vendo uma oportunidade de ganhar dinheiro, o que ele vai e faz? Ele faz isso daqui. A gente pode ver, né? Eu mostrei o PPS aqui pra vocês, R$ 25.790, porém, já tem lojista aqui no estado de... aqui na cidade de São Paulo. Você pode ver, ó, São Paulo, capital, precicano, R$ 26.400. Quem tá antenado um pouco mais no canal sabe que um tempo atrás eu trouxe várias motos da Yamaha abaixo do PPS, principalmente em São Paulo. E a gente já pode ver que agora, eles vendo, né, que todo esse trabalho que a gente fez em cima da... principalmente da Lander, né, que eu mostrei pra vocês que a Lander ia assumir mercado. Consequentemente, né, isso tá meio que, é... vendo, as pessoas estão vendo que a Lander é uma moto mais promissora pra compra e eles estão indo até as lojas cobrar os números de emplacamentos aqui. Refletem muito bem isso. Só que os lojistas vendo isso, o que que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo aumentar o valor da moto na loja. Não são todas as lojas aqui em São Paulo que estão aumentando o preço devagarzinho, mas eles estão aumentando. E isso pode prejudicar, no curto prazo já, as vendas da Lander, né? As vendas da Lander, porque vai prejudicar um pouco. E pelo que eu conferi até o momento, a Lander já tá atrás dessa área de novo, em 100 unidades. Olha só pra vocês terem uma ideia de como que um pouco a mais na precificação já desacelera os emplacamentos da Lander, meus amigos. Olha como que... Que coisa interessante, né? A gente para pra pensar um pouquinho. Olha só pra vocês verem que como que eles conseguem, como que eles começam, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, quando eles começam a precificar um pouco mais alto, já desacelera a precificação. Olha que coisa impressionante, né? Como que o consumidor, ele tá antenado no mercado, como que ele tá antenado na precificação, e isso influencia diretamente na tendência de emplacamentos e, consequentemente, a tendência do mercado. E é aquilo que eu sempre venho dizendo pra vocês. O mercado brasileiro, ele mudou muito de um ano pra cá, né? A galera tá com esse senso crítico agora, né? Um senso comum, principalmente em cima da Honda e da Yamaha aqui no Brasil, que são empresas que já estão aqui por muitos anos e já vem entregando modelos que não condizem com a precificação que são feitos aqui no Brasil. E agora, com mais concorrência chegando, a tendência é que isso melhore cada vez mais pra nós, consumidores. A gente pode ver que o ano que vem, esse ano, né? Eu acho que 2024 ou 2025, se eu não me recordo agora, TVS vai estar aqui no Brasil. Bajaj, com pouco mais de um ano, já tem fábrica, fabricação própria aqui no Brasil, por corporação própria. Então, a gente já pode ver que tem todo um trabalhar da concorrência em cima. Ou seja, a Yamaha é o primeiro degrau na ascensão pra chegar na Honda no futuro. E se a Yamaha não abrir os olhos daqui pra frente, pode ser que ela seja prejudicada por essa inércia que ela tem no mercado. Antigamente, quando não tinha nenhuma intenção de concorrência aqui no mercado brasileiro, né? Que só tinha ela e a Honda disputando o mercado, elas não tinham incentivo nenhum. Elas lançavam qualquer moto e já era. Mas agora temos a gigante indiana e mais duas gigantes indiana pra chegar aqui no Brasil. Sem contar as marcas chinesas também que estão vindo pela Xinerai. Olha só que coisa interessante. Mas comenta aí o que você acha, Badão. Tamo junto. Seguro, pelo amor de Deus, não antes de seguro, porque aqui no Brasil tá complicado, tá? Corretor Santana. Faça uma cotação sem compromisso que você vai ver que os melhores preços de mercado tá aqui com o Corretor Santana. Suíde Seguros é a maior corretora de seguros do Brasil. Fechou? Tamo junto. Beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui, é nóis!